Elivaldo, vamos falar sobre a situação de alguns partidos, vamos destacar a situação do PTC que já anunciou que vai se fundir com o Patriota, vai ser Patriota em função da cláusula de barreira para não perder os benefícios ou os espaços que a legislação impõe para esses partidos que não conseguiram atingir o mínimo de eleitos nessas eleições de 2018. Como fica o PTC aqui no Piauí? Será decidido hoje, provavelmente em Brasília. O deputado Elivaldo Gomes, que é o presidente da sigla do Estado, defende a fusão com o Patriota e provavelmente com o PMN. Antes da viagem, ele disse o que espera do futuro do partido que começa a ser discutido hoje numa reunião da Direção Nacional em Brasília. O PTC existe uma tendência muito forte, um diálogo bem adiantado, existe possibilidade muito grande de já ir uma fusão entre PTC e Patriotas, onde o próprio Patriotas permaneceria com o nome Patriotas. E os seiscentos e poucos mil votos que o PTC teve nas eleições e a eleição de dois deputados federais iria incorporar dentro do Patriotas, onde nós teremos um partido com sete deputados federais, com pouco mais de dois milhões de votos. Nós temos esse entendimento, agora é preciso definirmos como é que se dará esse processo, quando será a Convenção Nacional e ao mesmo tempo como ficará a composição nos Estados e ao mesmo tempo também a nível da Direção Nacional. Possibilidade de migração para outra legenda como o PSL, como chegou a ser cogitado inclusive nos bastidores? Olha, não existe nenhuma possibilidade, eu acho que nesse momento já existe um consenso aqui no PTC e no Piauí, entre eu, a doutora Marina, o doutor Marcos Vinicius, os prefeitos, os vereadores, para que a gente possa estar juntos dentro dessa fusão que terá PTC e Patriotas. Lógico que a política é muito dinâmica, nós não podemos nunca dizer que pode ocorrer isso ou aquilo na política. Tem outras fusões em andamento. Exatamente, que reúne, por exemplo, PHS e PRP, Partido Republicano Progressistas. Está ainda em fase de discussão. O PHS hoje em Teresina, por exemplo, é representado pela vereadora Cida Santiago. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Olha, Nádia, o prefeito Feminino Filho começa a mexer na sua equipe e dar solução a instituições importantes, como a Fundação Municipal de Saúde, que com a saída do ex-presidente Silvio Mendes, ficou com a gestão interina de Francisco Padua. O prefeito Feminino Filho nomeou Charles Silveira. Charles Silveira será o novo presidente da Fundação Municipal de Saúde. Ele deixará, portanto, a Secretaria Municipal de Governo, que ainda está sem solução, ainda sem o indicado anunciado oficialmente. Portanto, Charles Silveira será uma saída da cota pessoal do prefeito, como sempre tem sido em relação a uma das principais instituições da administração municipal. Outras mudanças também deverão envolver outros segmentos da administração. O mais próximo, que deve ser anunciado, é nas finanças. O secretário Manuel Moura Neto deixará o cargo e, nas próximas horas, será anunciado o novo secretário municipal de finanças de Teresina.